Rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra mandar um salve pro Mafia Jovens, também pro LuizGamer20. Tamo junto por tá acompanhando aí, chefe. Quem quiser um salve aí, só manda aí pedindo pra aparecer. Ou se não quiser aparecer, só manda um salve aí que a gente responde os comentários. Valeu, rapaziada. Fiquem com o vídeo. Opa, aí pessoal. E aí, Felipe? Aí, mano. Tava passando aí, vimos um maluco aí de colete, fomos abordar. Adivinha quem é? Abre a voz aí. Fala, amigo. Tá de sacanagem. Caralho, mano. Qual foi, velho? Mudou? Rapaziada, rapaziada, eu já expliquei uma droga aí sobre o que que aconteceu. Cês viram lá, cês sabem o que que tá acontecendo lá na parada lá do 41, né? Tá, aquela porra lá que tá acontecendo, nós tá irritado já que essa porra também. Aquele comunicado lá. Querendo ou não, acho que vocês não ficaram sabendo. Pô, o cara me humilhou na frente de todo mundo aí, rapaz. Entendeu? Me desmereceu, querendo o nosso oficial igual ele. Ele colocou uma nota lá no mural, porra. Ele poderia me chamar no canto e falar comigo, ó, anda, tá acontecendo isso e isso, a atitude foi porque foi errada. Não gostei, eu ia explicar ele, normal, mas o cara botou pra todo mundo ver, entendeu? Querendo me rebaixar mesmo, isso aí não vai ficar assim não, cara. Eu saí de lá, não roubei nada da polícia, como eu falei com o Maduca, cumpri minha missão como militar, saí e tô aqui, cara. Infelizmente tô nessa vida aí, como eu falei com ele. Se vocês quiserem me levar, vai me levar, mano. Mas é aquilo, cara. Isso aí, vocês tão vendo que tá errado. Vocês tão vendo que tá errado e a gente nunca gostou do errado. Se a gente for errado, a gente vai ser errado de uma vez. Vai ser errado certo mesmo. Ainda vai bater de frente com eles. Eu já tô puto com esses caras. De um jeito ou de outro eu vou matar eles. Ó, mano, eu também tô puto, que eu também quase tomei por causa dessa porra, pô. Foi o que deu o tiro, lembra ou não? É, isso que acontece, cara. A gente ainda corre atrás do bandido, que tá dando fuga mais de duas vezes já. E ainda o cara ainda vendo a clicada, na frente de todo mundo. Pô, tá de sacanagem, pô. É, e já é reincidente, não é a primeira vez que o filho da puta faz isso. Tá de sacanagem. Eu tô aí nessa favela aí, rapaziada. Tá, mas e aí? Como é que funciona aí? Cara, vou te mentir, não. Eu tô aqui, como eu disse pra vocês. Não sei se você lembra quando eu abordei aquele mudinho lá? Que ele falou que era mudo pra vocês. Tava contigo, lembro. Então, eu liguei pra ele aí, mano. Cara, o cara falou que tava forte. Então, eu cheguei aí. Os caras tá com mais de 20 fuzil na casa lá, entendeu? 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 Aí eu tô aí, cara. Ele pediu, perguntou se eu poderia ficar de frente aí, já que eu não vou sair da favela mesmo. Eu tô aí de frente, entendeu? Eu tô aí de frente nessa favela aí. Vocês nem iriam saber, cara. Eu nem iria falar. Por acaso aí, minha caminhonete quebrou aqui. Quando eu tava indo ali guardar no hotel, que eu guardo sempre ali. E o Madruga veio e me abordou, entendeu? Pô, eu vi o... Maluco, eu vi o carro parado. Eu primeiro achei que, sei lá, tinha dado ruim algum carioca aí, sei lá. E às vezes tem esse bagulho aleatório que eles param, consertam o carro e tal. Aí eu tô vendo uma perna consertando. Falei, pô, beleza. Alguém consertando. Quando eu passo, maluco, mochilinha, boné pra trás e uma camisa com relevo. Falei, calma aí, camisa não tem relevo. Falei, que porra é essa? Aí eu ligo o parol, colete. Maluco, adrenalina foi a mil. Achei que ia morrer. Eu tô andando de colete, porque você sabe, cara. Querendo ou não, pô, eu era uma joa lá na parada. Os caras do Costa Barra eu tô doido pra me matar, rapaz. Entendeu? Os caras do Costa Barra eu tô doido pra me matar. Eu tô de colete dentro do carro. Só ia botar o carro ali no hotel e ia voltar pra favela voado. Entendeu? Só anda armado na favela. Saiu aqui pra fora, eu tiro a arma e salvou de colete. Pode ser que eu nem tirei os acessórios. Tirei equipamento, tirei nada. Tô vendo? Mas é isso, rapazão. Entendeu? Se vocês quiserem me prender, beleza. Eu vou entender que é o trabalho de vocês. Entendeu? Querendo ou não, eu era superior de vocês, mas aqui eu não sou nada mais. Tá maluco, rapaz? É arrego, é arrego. Mano, eu acho que assim... Eu só sei de uma coisa, eu quero a minha vingança. Porque eu tô com essa vingança já desde muito tempo. Então, velho, é o que eu ia falar. Porque assim, mano, a gente tá... A gente mesmo não devendo ser subordinado a esse filho da puta, a gente acaba sendo porque não tem a porra de um coronel pra gente. O filho da puta exigiu que o nosso coronel devesse ser tenente coronel, porque ele não queria ter a porra de alguém da mesma patente que ele, pra caso desse alguma merda desse tipo, que isso é ridículo. Que eu lembro que tem um bagulho no Código Penal Militar que é ordem ridícula ou incabível, alguma coisa assim. Só que pra prender o cara tem que ter um coronel. E não tem coronel. Então não tem como fazer nada. E porra, pensando que já tava todo mundo puto com essa merda e a gente quer fazer alguma coisa, Mano, o Andrade chegou com um bagulho perfeito pra nós, velho. Porque se fosse pra gente pegar do zero... Porque se for pelo certo, a gente não vai conseguir fazer nada. É, a gente vai... A não ser que a gente, sei lá, pegasse o que a gente tem aqui no corpo, desertasse agora e, mano, levasse isso aqui. Só que assim, com o que a gente tem aqui, a gente não dura dois dias. Porra, meu FAL tem o quê aqui? Meu FAL tem 200 munições... O único fuzil novo aqui é o do Silva, hein? 150 muni. Tá todo mundo de parafal, porra. Parafal dá cinco tiros em gasga. Fuzil em 2010, cara. Fuzil em 2010. O Embel dá pra segurar, hein? É, não. O Embel dá pra segurar que é novo, porra. Mas essa merda aqui, porra... Vou te falar, rapaziada. Eu tô puto. Se você me prender agora, eu vou sair. Eu vou matar ele do mesmo jeito. Entendeu? Você acha que eu não quero fazer a mesma coisa que tu, Andrade? Mesmo jeito. Então, vambora comigo, mano. Vocês estão comigo ou não estão? É isso. Vambora, porra. Vambora. Aqui. Leva essa viatura lá pra dentro, queima essa porra lá e foda-se. Não, eu tava dando ideia pra eles nós pegar uma e queimar. E a outra nós lançar o projeto consul, porra. Tem uma porra do mar aqui do lado. Eu tô com um galão aqui na mochila, um galãozinho. Ah, maravilha, porra. Vambora, nós leva ali pra dentro da favela e queima essa porra, mano. Vambora, leva uma. A outra nós joga no mar e foda-se. Eu tenho aqui as fotos aqui. Deixa eu mostrar a foto pra vocês aqui. Mostra aí. Mano, olha lá. Tá vendo? Caralho, que filha da puta, velho. Caralho, mané. Entendeu? O que que é esse maluco aí? É a... Coronel se... Cu de apito do caralho. Mano, você vê... O ego desse filho da puta é tão grande que... Eu não sei se foi o... Acho que foi o mesmo maluco do Uno, só que foi o primeiro acampanhamento com ele. Mano, o filho da puta, ele é tão... Os caras babam tanto o ovo dele que, mano, o cara chamou ele de... Pô... Falei que caralho. Esse cara do Uno aí, eu cheguei a pegar ele. Deu uns tiros pra cima dele. Não sei se ele morreu ou não. Meti tiro no carro dele. Só que tipo assim, eu acho que ele não morreu. Não sei, mano. Não sei se... Entendeu? Gente. Tava aí um dia, a gente foi lá atrás dele e deu um tiro pra caralho dele. E eu tô aí, cara. Eu tô há três dias já. Tô meio sem dormir, entendeu? Porque querendo ou não, é uma vida totalmente diferente, totalmente ao contrário. Faz aí só, rapaziada. Mano, isso aí vai pular mesmo. Vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Vamos deixar a vida de militar mesmo. Porra. Tá de sacanagem? Mais fudido do que a gente, não tem como ficar não, velho. Então vambora essa porra, meu. Faz o seguinte. Vambora essa porra desse cara. Junta... Junta geral na Ranger. Vai um só na Hilux. E vamos jogar a Hilux no mar. A Ranger a gente queima. Beleza? Tranquilo. Deixa que eu vou no toque da Hilux. Vai fazendo isso. O que? Eu que vou fazer essa porra com a Hilux. Ah, sei. Ah, beleza, né? Rapaziada, rapaziada, preste atenção. Vocês ainda estão de polícia. Querendo ou não, tem um GPS da viatura. Tem que fazer isso o mais rápido possível. Não, tranquilo, tranquilo. Já faz isso logo. Tire essa farda do diabo aí. Tire essa porra. Aham. Entendeu? Só aperta dentro da viatura aí, mano. Eu vou deixar essa porra. Eu vou deixar a minha farda na porra da viatura. Taca dentro da farda. Farda dentro da viatura. Tem uma lojinha aqui do lado, porra. Nós já taca a viatura e já passa ali. Eu arranca ali. Eu tenho minha roupa ali. Eu tenho minha roupa ali. Puta, eu não tenho. Vamos agitar isso logo. Vamos lá, vamos lá. Passa lá na lojinha lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, no geral. Legal que eu já falo... Legal que eu já falo... Ô, Pereira, filho da puta. Dirige direito. Aí eu lembrei. Que foda-se. Ele vai explodir essa porra mesmo. Que merda é essa? Ô, eu já vou até de capacete, mané. Pra poder pegar a moto. Deixa eu ver o que tem de máscara. Caralho, dá pra colocar a máscara? Eita! Calma, caralho. Que porra é essa, velho? Que porra é essa? Eu vou morrer, cara. Que porra que tá acontecendo? Eles querem meter o palo em mim, roupa. Quem? A polícia vai vir, a polícia vai vir, porra. Vai não, cara. Vai não. Não, calma aí. A gente ainda é polícia, porra. Só se identificar. O que que deu? Falando, 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 falando. Caralho, que susto, filho da puta. Vamos vazar logo, porra. Calma. A cara do... Calcão, vocês têm carro? Vocês têm carro? Vocês têm carro? Eu tenho, eu tenho. Pra todo mundo? Calma aí, caralho. Calma aí, calma aí. Você tem carro, Madriga? Não. Eu tenho. Já lança... Você já era com a camisa do Flamengo mesmo? É a tropa do Flamengo, essa porra? É a tropa do Flamengo. Não, já vamos... Já joga essa porra no mar. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Pera aí, só o maluco aqui vindo. O outro, o outro, o outro, o outro. O que ficou? Tá faltando um aqui, tá faltando um aqui. É, o outro que ficou. Vamos entrar numa rádio. 987, vamos entrar na rádio 987. Não, calma. Tropela, tropela. Porra, meu, falta sem munição, viado. Ah, entra na rádio aí, qual rádio? Qual rádio? 987. Ae, vambora. 10T. Tá, tá dando, tá dando. Tá, foi, tá, foi. Correto, correto. Bom, é assim que você vai comando para ele. Quer rever? Ah, o bom que agora nós podemos lançar. Diarô, é o Gat. Diarô, presta atenção. Vamos jogar essa porra aqui na água logo. Parti lá para o negócio. Cadê o Andrade? Alguém ligou para o Andrade aí. Liga para o Andrade. Correto. A gente consegue todo mundo numa viatura só? Consegue, consegue, consegue. Por causa do chiqueirinho. Ah, tranquilo, tranquilo. É, Madruga. Oi. Ah, se fodeu. Eu vou jogar já essa porra aqui. Joga, joga. Joga bem fundo essa porra. Vai tomar no cu, filho da puta. Estado do caralho. Ele morreu. Ele morreu. E morreu o que, doente? Achei que o maluco vai morrer assim? Oh, oh, oh. Bora, 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 bora. Entra logo. Dois horas depois. Vamos embora. Está chato já essa porra, velho. Chega. Tomar no cu, velho. Essa porra de sarraia louca já foi. Agora falta essa bomba aqui. Qual é, rapaziada? Essas porra nem pra andar. Tamo subindo favela com a Rangia, tá? Do BPV. Correto. Pelo amor de Deus, avisa o resto do pessoal aqui que ainda não tá ciente que é nóis. Ô, caralho. Visão, rapaziada. Visão, tamo subindo aí pela parte da frente, tá? A estrada de João Paulo. Roupa aí, roupa aí. Ai, segura. Legal que eu falei segura com medo de bater a viatura. Caralho. Eu ainda tô agoniado com essa porra, velho. Porque eu não sou uma polícia, meu Deus do céu. Caralho, vai demorar pra eu me acostumar. Cadê o pessoal? Ô, Bola. Oi. Tá com a viatura onde? Deixa aqui na minha outra mesmo? Bota aí na frente da favela. Tá, beleza. Vou botar na frente. É, tamo descendo aqui que a gente já tá na metade. Acho que pela primeira vez a frase é sabão daqui vai ser real. É a gente, Elias. Cadê? Cadê o Bola? Cadê o Bola? Deve estar lá pra cima, não? Não sei, mas tem um carioca muito louco dando 360 lá na frente, tá vendo? Tô vendo. Tá vendo. Para, gente. O maluco já se equipou todinho, mané. Perdeu nem tempo. Depois eu vou dar-lhe o salve nessa parada aí também, mano. Ah, eu também. E, cara, tem viatura ali? Oi? Que viatura doente. Que viatura doente. Tá usando bola? Lá vai ser maluco, rapá. Pô, parecia. Que amorrecida. Caralho. Parecia, cara. Uma viatura. Acho que é o Bola ali, não é não? É o Bola, velho. É ele, ele, ele. É, Bola, presentinho tá aí, velho. Cadê, 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 cadê? Cadê o... Pegar aqui o galão aqui. Taca, taca a bala nesse galão aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pode jogar, joga em volta, sobe nele, sobe nele, sobe nele, pô. Deixa aqui eu dou o tiro. Deixa eu dou o tiro, deixa eu dou o tiro. Não, não, não vai... Se for dar o tiro, vai ter que dar o tiro, vai ter que subir, mané. É, exato. É que eu não vou chamar, eu não vou chamar. Eu acho que... Eu acho que... Não, acho que aqui tá sem gazezina, mano. Porra, aí é foda. Só com galão, só. Enche lá, enche lá, pô, rapidinho. É, tá vazio. É só rasgar ela em cima do pneu aqui que pega no tanque. Não, não. É, sim, sim, é só dar um rasgadão aqui. Não, chute não vai adiantar, porra. Quem que tem que dar aí? Quem que tem que dar pra não chamar a polícia? Pereira, Pereira. Ou, Pereira não, o Pablo. Então dá ali, Pablo. Não, pode chamar, pode chamar. Deixa a polícia vir, porra. Tem caô não? Então tá. Tem caô não. Vamos meter bala nessa porta. Vamos meter... Calma aí, calma aí. Afasta, afasta. Abre o... A gente tem treinamento, porra. A gente já foi policial. A gente tem treinamento. Quebra o leque, quebra o leque. Vai, 3, 2, 1, fogo. Certo, certo, certo. Deixa ela furada, deixa ela furada. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Tá bom, pode subir. Chega, chega, gasta a munição. Leva, leva, leva a fronteira. Tira a fronteira, opa. Tá maluco, larga a fronteira embaixo, porra? Rapaziada, rapaziada, presta atenção. Agora vocês são bandidos. Tem que reacionar a munição. O homem tem munição de graça agora não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Caralho, tá vindo viatura pra caralho aqui. Eu tô sentindo. Tá sentindo? Conectando um 9-0 aí, ô Eros. Aproveita que você ainda tem contato lá dentro. Entendo essa porra. Ah, tem que embarcar todo mundo aqui na fronteira aqui, pra ver se vai. Não entra não, viado, não entra não. Tenta aí, tenta aí. Se vai na caçamba. Não, acho que na caçamba não vai não, vai. Vai não, na caçamba não vai não, na caçamba não vai não. Vai lá, vai, vai. Tá bom, já deu pra... Não vai não, não vai não, vai, 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 vai. Daqui a pouco eu vou ter dinheiro pra comprar... Pra comprar um blazão. E nós dá o talento. Rapaziada, chega aqui todo mundo aqui, vamos explicar pra vocês aqui onde é o baú. Mas enquanto isso, a gente vai trabalhar só com roubo, entendeu? Polícia vindo aí, rapaziada. Eu sei que tipo assim... Não, não sei. Ah, tá. Tipo assim, rapaziada. Eu sei que não é bom fazer emboscada dentro de favela, entendeu? Não chamar a polícia pra dentro de favela. Mas a gente tem que pegar uma munição a mais. Querendo ou não, tem fuzil pra caralho, tem munição ali. Só que a gente precisa de mais o possível. Pra gente ficar forte, pra gente ficar tranquilo. Mano, dá pra gente fazer umas emboscadas. Pra eles entrarem aí de bicho, entendeu? Quando eles entrarem, nós já vamos estar de frente com eles, entendeu? E te falar, esses malucos aí que foram elegidos aí pro Patamos, esses malucos aí é tudo trouxa. Entendeu? Esses malucos aí do Patamos, já vi nego tomando duas, três advertências já. Aham, entendeu? Tem que ficar na atividade. E outra coisa, vocês tem que conhecer a favela. Vai pra um lado, aí vai pro outro. Sempre no rádio, entendeu? Pra conhecer a favela e pra não ficar de panguão na favela. Tranquilo. Correto. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar armar uma emboscada aí. Quem tá só de pistola aí? Eu já peguei o parafalo já. Tá todo mundo de fora, tá? Eu tô sem munição. Todo mundo de fora, tá? Todo mundo de fora. Tem munição lá não? Catei só 100 lá só, mano. Tem munição lá no Babu, acho. Então, a gente vai pegar e vai fazer o seguinte. A gente tem que fazer uma emboscada. Tem que ir em um só, se desarmar aí. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Quer que eu vá não? Eu sou... Não, não, não. Eu tenho moto. Pode deixar. Se desarma. Não, então, mas você não quer me deixar. Porque assim, eu não sou bom de bala, tá ligado? Não, não, não. Fica na, fica na que que é. Como é que funciona? Como é que vai funcionar, rapaziada? O amigo vai se desarmar, vai pegar o carro dele, ou então o meu mesmo ali. O polícia vai vir a bordo dele, com certeza. Entendeu? Os caras são carentes. Vai dar fuga. Quando eles embicar na favela, tu vai embicar junto com eles toda hora. Quando ele embicar, uma hora eles vão embicar, ou então eles vão tentar a operação. Eles vão tentar por trás, eles não vão embicar. Isso aí, isso aí. Se eles embicar, a gente vai pegar eles. Se eles passarem direto, eles vão tentar entrar por trás da favela ou pelo lado. A gente vai estar em condições já, entendeu? E eles, eu tenho que ficar ligado que eles estavam fazendo treinamento aí com o Fênix. Ah, porra, a gente derruba essa porra. O helicóptero tava, mas dá pra derrubar, pô. Dá pra derrubar fácil. Não, sim, dá pra derrubar tranquilo. Entendeu? É isso, rapaziada. Alguns momentos depois... Manda esse civil patrulhando, velho. Manda eles vim aqui, vem chegar. Ô, nós vai matar esses civils também, tá? Esses filha da puta, eu vi eles abordando maluco. Do nada mataram o cara, velho. Sem motivo. Serião? Serião, serião. Quem tava na viatura comigo, quando a gente tava atrás desse maluco lá, pela primeira vez, ou foi na verdade o Uno, a gente passou, a civil seguiu esse maluco até o puteiro, eles estavam juntos, sei lá. Aí depois fingiram que iam abordar ele e mataram o cara, sem mais nem menos. Parar ele porque deu... Tem... Tem um Uno ali atrás, não é cinza, não? Tem um Uno ali atrás, não é cinza, não? Tem um Uno ali atrás, não é cinza, não é? Ué? Já foi, já foi. Era neles aí, era neles. Eu não tô entendendo é nada, velho. Já pensou o cara tá roubando, fazendo dinheiro e o civil tão protegendo ele? Vamos embora. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? É o que eu tô te falando? Eu vou... Calma aí que eu vou salvar esse aqui, peraí. Sobe reto, sobe reto. Eita porra, mataram o cara. Mataram o quê? Mataram o cara que tava sendo abordado. É? É, ele tava morto ali no chão. Não.